Fica no chão! Fica no chão! Alguém cujo CTOS classifica como motorista de fuga deve confiar bastante na própria habilidade. E no carro também. Ouvi dizer que tirar onda com o carrão é uma forma de compensar outras coisas. Então vai, me vasculha de novo pra ver o que acontece, ô seu escroto. Calminha aí. Caramba, foi mal. Desculpa ter descontado em você. Achei que era óbvio. Eles estão toda hora me parando. Eu tô de saco cheio disso. Espera. Que tal me contar o problema? Talvez a gente ajude. Eles do nada começaram a implicar comigo. Agora toda vez que tenho que passar pelo ponto de controle, ganho um serviço completo de vasculha. Completaço. Acho que tem alguém usando a merda do CTOS pra fazer denúncias falsas contra mim. É difícil de imaginar. Sabe de alguém que esteja querendo se vingar de você? Claro. Vários. Mas se formos por essa via, vai ser como procurar uma agulha no palheiro. Não consegue hackear esse sistema pra mim e descobrir o que que tá acontecendo? Se me ajudar com isso, vou fazer valer a pena pra você. Beleza? Deixe com a gente. Que saco. Que saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Já não tem jogo! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mas você se vira com as bombas E isso não é negociável Eu não posso me comprometer Tá se esquecendo de uma coisa E eu vou te dar acesso ao filamento Como concordamos Agora some Então melhor sair daí Antes que alguém te mate Ouvir essa voz debochada Dá vontade de quebrar os ovinhos dele no martelo E o Zero Day sabia direitinho Onde cutucar para conseguir o que queriam O filamento E o Cass estava disposto a trocá-lo pelas chaves da cidade Caralho Sei lá, viu Acho que ainda não acreditava que tinha uma chance dele Porra Ser o homem que você imaginava Desculpa, Remish Se esse cara um dia existiu Não existe mais Precisamos divulgar essa informação Contar para as pessoas Tem razão Quando puderem Vem até Piccadilly Circus Eu e o Bugs andamos bolando um negócio E essas provas são a cereja que faltava no bolo Vem até procurar Tchau, tchau. 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 O Cass já era. Ele vai ser afastado, processado por alta traição. Eles não vão ter escolha. Conseguimos, pessoal. Parabéns. E agora? Na real, estava precisando de uma folga. Só eu, um trago e uma pilha de livros. Ainda temos que resolver o problema do Zero Day, lembra? O grupo hacker rebelde que conspirou com o Cassie e Mary Kelly para destruir Londres. Caramba, Bagley, com você só trabalho. Deixa a equipe curtir nossa vitória por uns minutinhos. Mas, sabe-se lá quanto tempo ela vai durar? Sem dúvida. Merda. A hora que esteja inteiro. Alguém pode me dizer o que aconteceu? Duvido que seja a reação que vocês esperavam, mas Nigel Cass está no noticiário de novo. O governo se reuniu para rever o contrato com a Albion. O próprio Nigel Cass respondeu aos pedidos para que ele se renda às autoridades numa conversa por telefone com a GBB. Cala a boca e me escuta. Eu não vou ser removido pelo governo nem por ninguém. Eu prefiro morrer. E muita gente vai morrer junto. Estão querendo sangue? Então terão. Essa cidade me pertence. Eu sou o pastor e vou matar o meu rebanho antes de abrir mão dele. O Cass escondeu na Torre Branca o quartel-general dele e ameaçou matar qualquer um que tentar impedi-lo. Está fortemente armado e é considerado muito perigoso. Merda. Ele pirou completamente. Desse jeito é capaz dele botar as tropas nas ruas. Não tem mais jeito. Temos que ir até a Torre Branca e detê-lo. As que deram fora. Graças a Deus. Vamos lá, filhão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Analisamos o plano de voo do drone e ele deve estar nessa área. Dá uma procurada. Você encontrou o nosso amiguinho drone? Vamos tentar de novo a ponte de comunicação. Ainda não consegui terminar o serviço, mas peguei mais informações. Te encontrei, desgraçado. Eu sei onde você prendeu meu irmão e eu estou indo resgatar ele. Então se apressa. Isso dobra minha chance de descobrir a localização da tumba ainda hoje. Acho que vou te prender numa cadeira perto do seu irmão. Estou ansioso pra ver sua reação quando você olhar o que eu fiz com ele. Continua assim que eu vou fazer questão de você morrer sentindo dor. Essa conversa foi gravada minutos atrás. Talvez possamos dar uma mãozinha antes que seja tarde. Analisamos o plano de voo do drone e ele deve estar nessa área. Dá uma procurada. Lá está. Só mais um download já deve resolver. Pistola, camarada. A polícia está chegando. A polícia está chegando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Comunicação iniciada. Alô? Alguém aí? Você me encontrou. Já era a hora. Não é tão fácil deixar pistas propositalmente e se esconder ao mesmo tempo. Sou do DedSec. Viemos te ajudar. Era o que eu imaginava. Não conheço ninguém que consiga hackear e rastrear tão bem. Vocês já devem ter ouvido o que está acontecendo. Se querem me ajudar a salvar meu irmão, então me encontrem nesse local, cara a cara. Então, Darcy, você e seu irmão são um dos assassinos. E ele foi capturado pelos Templários. Como foi que isso tudo começou, afinal? Desculpa, acho que não temos tempo para uma aula de história. Resumindo, a Irmandade dos Assassinos defende a liberdade para todos. E a Ordem dos Templários, não. Mas confesso que a Irmandade também não está no seu melhor momento. Restaram poucos de nós escondidos fora da cidade. Enquanto isso, os Templários estão espalhados por praticamente toda Londres. Com exceção da Tumba dos Assassinos. E com o seu grupo passando tantas dificuldades, seu irmão decidiu que era boa ideia vir até Londres arrumar mais confusão. Ele é bem parecido conosco, para falar a verdade. Devemos que a Irmandade dos Assassinos. Devemos que a Irmandade dos Assassinos... Dertsec e os Assassinos Quem diria que essa união aconteceria? Pode apostar. O que fazemos? O Lucas foi detido pelos Templares naquela Delegacia. Estou tentando burlar a segurança deles, mas esta é a especialidade de vocês. Será que conseguem hackear e encontrar meu irmão para eu poder me infiltrar e tirar ele de lá? O que me dizem? Pode deixar. Estamos perto do ponto de acesso da Delegacia. Com a conexão estabelecida, eu agora posso ver por dentro do edifício também. Quando eu descobrir o Lucas, eu tomo controle. A Álveon traz segurança para a luz. A Álveon traz segurança para a luz. Lá está o alvo. Pode baixar os dados de lá. Lá está o alvo. Lá está o alvo. Lá é um olho. Lá está o alvo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.